Música Em sua linda e outra simponização E quando eu canto um short dança mais ainda Solitário é fruto da imaginação E a lua aparece admirando a cena Cada noite numa nova posição Pois igual a mim não quer perder a chance E ganhar a noite com inspiração E ela acompanha o forró na roça Ela acompanha até esse baião Ela não se cansa, ela é toda prosa Ela tem a chama, ela tem paixão Ela tem um jeito manso de me olhar Ela tem uma sincronia própria e fatal Ela tem a velha chama que me dá No hemisfério sul desse meu paladar E quando amanhece ela então se apaga Vem se despedir de forma natural Guardo a sanfona, termino a cachaça E vou sonhar com ela em um novo astral O meu caminho é vindo O São José de Jesus Mas o sol da primavera Uma promessa de banho E graça me espera É uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza Com certeza É uma casa portuguesa Uma casa portuguesa Uma casa portuguesa Fica bem Pobre vinho sobre a mesa E se acorda humildemente Vai alguém Sem paixão Mas é com a gente Fica bem esta franqueza Fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza Está em frente de riqueza E fica contente Quatro paredes calhadas Um cheirinho a alegria Um cachorro mais doirada Duas rosas E um jardim Um São José de Azulajos Mais um sol da primavera Uma promessa de banho Dois braços da minha espera É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza Com certeza Uma casa portuguesa A tarde é cair Os barcos a passar E as velas desses barcos Que iluminam as noites desse mar Há barcos que navegam E se encantam no outro mar Há barcos que balançam Alguém procura também por eu Uma ilha em seu mar Eu canto para os meus barco Eu canto para os meus barcos Com o mar no coração O convívio a me dar O convívio a me dar Os mares dos mares das minhas baleias Eu ouço o canto do mar Do lado bem Do lado bem Do lado bem Pro procura também por eu Uma ilha em seu mar Eu ouço o canto do mar Do lado bem 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 Pro procura também por eu Uma ilha em seu mar Eu ouço o canto do mar Eu ouço o canto do mar Eu ouço o canto do mar Do lado bem 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 Pro procura também O mundo é grande O destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Eu no bordeiro não encontrei você mais não Cartaz na mesa O jogador conhece o jogo pela letra Não sabe tu que eu já tirei mentira e pedra Só pra te ver solitado e chorar Você foi longe Me machucando Provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macampira Quem é você pra derramar meu confusão? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira E ninguém melhor Que minha canvaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareco e mariola Fazendo versos dedilhados na viola Por entre os perigos meus olhos Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As glores lindas que sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu interesse Já devirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus Não encontrei você mais não Cartão na mesa O jogador conhece o jogo pela negra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir Chorar Você foi longe Me machucando Provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macampira Quem é você pra derramar meu culoza Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira E quem melhor que me trozovo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareco e mariola Fazendo versos dedilhados na viola Por entre os perigos meus olhos Vá fora Cruz No teu penoso altar Particular Sei lá A tua ausência no caos Só o caos Num breu de hoje eu sinto que O tempo da cura que nos A tristeza normal E é então Que calma tendo com o meu coração Não deixe-me ir na solidão Nem trabalhar o futebol coração E o que faz Que o que é confuso De deixar de subir Uma louva Que tirou daqui Que o meu peito se abre Música Tchau. 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 Tchau.